É meu povo, parece que nada nesse mundo vai parar esse Manchester City, e a vítima dessa vez foi o Leeds United, mas no final das contas, pior para o Arsenal, que vai ter que enfrentar o Newcastle amanhã fora de casa com a corda no pescoço. Pra mim, sinceramente, entrega a taça que já era, não tem como pegar o Manchester City mais não. E agora tem 34 jogos, mesmo número de jogos do Arsenal, que vai ter um jogo a mais amanhã, e desses 34, o time venceu 26, tem 82 pontos, empatou 4 e sofreu apenas 4 derrotas, tem um saldo de 59 gols, não tem como ter outro campeão na Premier League esse ano. Com a vitória de hoje, o time somou 10 vitórias consecutivas na Premier League, sem contar as Copas e a Champions League, 10 vitórias consecutivas, sendo a última derrota só lá em fevereiro, dia 5 de fevereiro, contra o Tottenham, 1x0. Essa arrancada final, óbvio, vai ser coroada aí com esse título da Premier League. Não tem como o City perder esse título, e bom pro Arsenal já ir se contentando aí, com pelo menos a vice-liderança, e se preparar pra uma boa apresentação na Premier League, na outra, óbvio, né? E, então, vamos para a escalação, o City entrou em campo assim, ó, Ederson no gol, trio defensivo, a Kanji, Laporte e o Ake, que já elogiei ele em vários vídeos aqui, mas que hoje jogou muito mal e se atrapalhou no gol do Leeds. E ainda no meio de campo, Lewis e o Gundogan, que foi o cara do jogo, que marcou os dois gols, mas eu vou contar um pouco mais da história dele nesse jogo, que não foi só gol que ele fez, e o que que ele fez pro Guardiola sair de bico com ele. E a cavalaria da frente, Mahrez na ponta, Folder na outra, e o Le Alvarez de Bruyne encostando no Haaland, o homem. E a diferença entre o City e o Leeds é surreal, é um absurdo, é um abismo. Só no primeiro tempo, o time do City chegou a ter mais de 80% de posse de bola. Teve um período ali, do primeiro tempo, que o time ficou 83% contra 17%, só um time joga. E isso é posse de bola pra campeonato estadual, um time grande jogando contra o pequeno. E no segundo tempo, cai um pouco a posse de bola, gerou em torno de 70%, 60 e poucos por cento, e esse ritmo do City é um ritmo alucinante. E isso que chama mais atenção pra mim, né? Eu gosto de acompanhar os jogos de outros campeonatos e outras ligas, e quando chega na Premier League, especialmente o City, o ritmo, ele é alucinante, é absurdo. A intensidade do time do Guardiola é praticamente o jogo inteiro, e ele faz isso bem desde o Bayern de Munique. Kundogan foi o cara, marcou os dois gols no primeiro tempo, um aos 19, com assistência do Mahrez, e outro aos 27, com assistência do Mahrez. Fora isso, ele também participou bastante ali do primeiro tempo. No segundo tempo, o Guardiola voltou com o mesmo time, teve uma preocupação ali, porque o Akanji sentiu, aliás, o Ake sentiu a lesão ali, né? E acabou dando lugar ao Walker, e o Ake é um jogador muito importante pra esse elenco, pra esse time do Guardiola. E aí teve um lance crucial, que quase botou tudo a perder. O pênalti, o Gudogan tomou do Haaland, guarde pra ele, vai lá que você vai meter o seu hat-trick. O que ele fez? Perdeu, acertou a trave. E um minuto depois, a Premier League, cara, é imprevisível. Um minuto depois do Gudogan perder um pênalti, o Rodrigo, que tinha acabado de entrar, Rodrigo, nascido aqui no Rio de Janeiro, que tem nacionalidade espanhola, ele foi lá e fez o gol, diminuindo o jogo pra 2x1, e um jogo que já tava ganho, passou a ser um jogo preocupante aí pro Guardiola, que não gostou nada, nada desse acontecimento. E um gol do Leeds aqui era tudo que o Arsenal queria. Mas não foi isso que aconteceu, e esse jogo, eu diria que foi mais apertado também, porque o Haaland, o maior artilheiro de toda a história da Premier League, não estava tão inspirado hoje não. Ele, no primeiro tempo, teve um lance na cara do gol, o que ele fez? Se atrapalhou com o calcanhar. O pé de apoio tirou o chute com a perna direita, né? E também no segundo tempo, ele cabeceou uma bola no travessão, ele deu uma cabeçada também no meio do gol que o goleiro pegou, e ainda acertou a trave, batendo ali com a sua perna esquerda no canto esquerdo do goleiro, isso já lá pros 60 e poucos minutos do segundo tempo. E o De Bruyne, você me pergunta, De Bruyne, tímido no primeiro tempo, no segundo tempo mais solto, resumo da ópera. Pra mim, eu acho que os jogadores já estavam com a cabeça já no próximo jogo, que é contra o Real Madrid na Champions League. Guardiola não gostou nada do que viu, saiu furioso, saiu reclamando, e agora, queira ele ou não, o time continua na liderança da Premier League, aliás, goste ele ou não, o time continua na liderança da Premier League, nada nesse mundo, tira essa taça do City, que vai pegar na próxima rodada, vai enfrentar o Everton, fora de casa, domingo, óbvio, depois desse confronto contra o Real Madrid na Champions. Domingo, 10 horas da manhã, o City pode ser campeão da Premier League. Ainda no domingo também, na próxima rodada, o Arsenal pega o Brighton, que jogaço, o Brighton que venceu o United ontem, com um gol já no último lance, o gol do argentino McAllister. E ainda vai ter Leeds, no sábado, Leeds contra o Newcastle, Aston Villa contra o Tottenham, Chelsea e Nottingham Forest, Crystal Palace e Burnhamouth, o Manchester United pega o Overhampton, Southampton e Fulham. E aí no domingo, além do City e do Arsenal, também vai ter o Brentford e o West Ham, e o Leicester e o Liverpool na segunda-feira, fechando a 36ª rodada. E o City continua com uma partida atrás, já que o Arsenal vai jogar amanhã. Eu tenho que falar que a arbitragem de hoje, assim como a maioria da arbitragem dos jogos da Premier League, foi excelente e exemplar. Olha, os árbitros do Brasil, a arbitragem aqui do Brasil, especialmente da Comembol também, na Libertadores e da Sul-Americana, cara, perto dessa arbitragem, meu Deus do céu, eles têm que aprender muito. O árbitro da Premier League não para por qualquer coisa, não dá qualquer falta, não deixa a confusão generalizada, ele sabe controlar muito bem o jogo, não aparece e especialmente, não fica chamando o VAR toda hora. Isso pra mim é o diferencial. O VAR na Premier League não interfere em nada, deixa o jogo correr e é assim que tem que ser. Antes de encerrar esse vídeo, clica nesse link aqui, acesse o nosso Instagram e passa a seguir a nossa página, porque eu tive que começar uma página nova, já expliquei isso em outros vídeos e estamos com poucos seguidores. Vou ficando por aqui, boa sorte ao Arsenal ao amanhã, valeu e até a próxima.